Prepare-se para mergulhar nas tramas fascinantes da Operação Valkyria, um capítulo ousado da Segunda Guerra Mundial, focalizando a intrincada tentativa de atentado contra a vida de Adolf Hitler. Não deixe de nos acompanhar e vamos ao vídeo. Situamo-nos no dia 20 de julho de 1944, no epicentro do Terceiro Reich, em meio ao conflito global. Nesse cenário, emerge uma conspiração discreta nas fileiras alemãs, centrada na sala de conferências do Führer. Oficiais dissidentes, incluindo Klaus von Stauffenberg e Renin von Tresckhoff, formam um grupo heterogêneo unido pelo descontentamento com os rumos da guerra e a preocupação com o destino da Alemanha. Suas motivações variam, desde o repúdio à brutalidade do regime até uma visão pragmática do desastre iminente. A cena inicial, permeada por debates éticos, delineia o caldeirão de ideologias que impulsiona a Operação Valkyria. O coronel, Klaus von Stauffenberg, líder deste grupo de conspiradores, é o fulcro desta narrativa. Ele, acompanhado por outros dedicados à emancipação da Alemanha do regime nazista, guia a trama sob a égide de crenças coletivas que veem o assassinato de Hitler como imperativo para a conclusão da guerra. O grupo reflete uma variedade de perspectivas políticas e éticas, destacando a complexidade moral e ideológica que permeia a resistência interna. Este cenário intrincado de personalidades molda a Operação Valkyria, adicionando camadas de profundidade à narrativa. A Operação Valkyria entra em vigor quando Stauffenberg, portando explosivos, penetra na Wolfschanze, o quartel-general de Hitler. Este momento crucial, meticulosamente narrado, representa uma peça vital no xadrez estratégico em que o destino da guerra pende em uma balança delicada. Cada passo de Stauffenberg, cada decisão dos conspiradores, ecoa na narrativa histórica com uma reverberação impactante. Este capítulo destaca não apenas a astúcia operacional, mas também a tensão angustiante que permeia o ambiente onde o curso da história está à mercê de decisões individuais. No entanto, a execução do plano não ocorre sem contratempos. Uma modificação súbita no local do encontro dentro do bunker altera a trajetória dos acontecimentos. O atentado, apesar de devastador, não atinge seu objetivo primordial. A reviravolta imprevista revela a imprevisibilidade inerente a empreitadas de tal magnitude. Este momento de inflexão na Operação Valkyria sublinha não apenas os riscos associados à resistência interna, mas também a complexidade inerente às tentativas de alterar o curso dos eventos em meio ao caos da guerra. A reação de Hitler à Operação Valkyria foi impiedosa. Uma onda implacável de prisões e execuções é desencadeada pela Gestapo, erradicando qualquer vestígio de resistência interna. A resposta do regime nazista à conspiração revela a brutalidade intransigente de Hitler, destacando as duras realidades enfrentadas pelos envolvidos na tentativa de desafiar um regime tão opressivo. Este capítulo conclui a operação com um epílogo doloroso, enfatizando a tenacidade do regime nazista em eliminar qualquer desafio interno. Apesar de malugrada em seus objetivos, a Operação Valkyria permanece como um ícone de resistência dentro do próprio Reich. A coragem e a determinação dos conspiradores ressoam através das eras, deixando-nos com a ponderação inevitável sobre as eventualidades que teriam advindo caso o destino tivesse favorecido a audácia daqueles que desafiaram o regime. Despeço-me até nossa próxima incursão histórica. Distinto público. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais conteúdo fascinante e compartilhar com os amigos que adoram explorar o passado. Até o próximo vídeo!